Uma família viveu momentos de terror ao presenciar o filho, um bebê de menos de um mês, engasgado. No desespero, o pai da criança procurou ajuda na guarita do 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares. O cabo Andrade estava de plantão e fez a manobra que salvou a vida do pequeno Theo. Depois do susto, o militar super-herói foi conhecer o bebê e o MG Record embarcou nessa história. Este encontro recheado de sorrisos não é à toa. O momento é de celebrar a vida do pequeno Theo, que tem menos de 30 dias de vida. O militar que segura a criança nos braços é o cabo Jonathan Andrade. Foi ele o responsável por salvar a vida do bebê durante uma noite de muita tensão. Era noite de sexta-feira quando o cabo Jonathan estava na guarita do 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares. O pai de Theo chega correndo à portaria com o filho nos braços. Segundo a Polícia Militar, a criança chegou ao batalhão desacordada e sem conseguir respirar. O bebê estava engasgado. Foi neste momento, sem perda de tempo, que o policial militar, que estava aqui na guarita, começou os trabalhos de primeiros socorros. Ele iniciou a manobra de Heilig para tentar desengasgar a criança. O pai chegou desesperado aqui com a criança no colo, já a criança estava desacordada, falando que a criança estava engasgada. O militar imediatamente tomou a criança em suas mãos, iniciou a manobra de Heilig, conforme o treinamento que a gente faz. E em poucos minutos a criança retomou a consciência, retomou os sinais. O militar então solicitou apoio via rede rádio, para que a criança fosse encaminhada imediatamente para o hospital. O que foi feito, a viatura da área chegou bem rápido e fez a condução dessa criança para o hospital. A criança até agora foi atendida e passa bem. Ação muito rápida do militar, exitosa, excelente resposta ao chamamento que o pai trouxe aqui e deu a resposta para ele. Após os momentos de desespero e com a criança já novamente consciente, os militares levaram o bebê com os pais para o pronto-socorro do hospital municipal. Depois de receber alta, o bebê pôde voltar para casa e para os braços da família. Nesta segunda-feira, a mamãe Sara recebeu Cabo Jonathan e a equipe da PM, que foram visitar o valente Theo. A mãe não escondeu a alegria e a gratidão pelo socorro rápido ao filho. Eu fiquei perdida sem saber o que fazer. Eu não gosto nem de pensar o que poderia fazer isso se a gente não tivesse essa ajuda, se Deus não tivesse preparado o capitão Andrade para estar naquele momento, para estar nos recebidos e nos aproximando num momento tão difícil como esse e tão desesperador. O Cabo Jonathan demonstrou satisfação em poder ver o bebê novamente bem e com saúde. Para ele, o momento foi marcante e reforça que a polícia militar está sempre pronta a ajudar. É o melhor possível, né? Graças a Deus, depois do susto, saber que a criança está bem e vir visitar ele na casa dele, com saúde, não tem coisa melhor não. Graças a Deus, independente do local, a gente está pronto para servir 24 horas, preparado, né? A gente não sabe o momento que a população vai precisar, a gente tem que estar sempre disposto e preparado para ajudar nesses momentos difíceis.